Iniciar o teste Ok, primeira freada Segunda freada Terceira freada Agora vamos descer até a linha d'água A balieira foi feita para ser Um sistema de abandono da plataforma Ou dos navios Aonde você bota Uma boa parte da tripulação Cada balieira dessa aí Tem a capacidade para 75 pessoas Aqui é a metade da nossa tripulação Ela tem um motor Esse motor dela Ele é feito O tanque de combustível do motor Ele é feito para te dar uma autonomia de no mínimo 24 horas E a balieira E a balieira Ela tem vários sistemas de De sobrevivência Então você Quando abandonar uma embarcação Usando a balieira Você a colocar na água Você tenta manter a sua posição Próxima da Embarcação Embarcação Aonde você abandonou Porque é ali que são Irão começar os pontos De buscas A busca será iniciada pelo ponto Aonde você Pediu o teu socorro E emitir o teu SOS Então você Mantém a posição O motor não é para você sair navegando A menos que você esteja muito próximo da costa A menos que você esteja muito, muito próximo da costa Mas O motor é para você Ter um controle Sobre o mar Não ficar à deriva Você ficar tentando Da melhor condição Manter uma boa situação Para a tripulação que esteja dentro da balieira Para não enjoar Para não passar mal E não ter pancadas de onda E atravessar no mar Então você fica com a balieira Ligando o motor Fora disso Você tem equipamentos ali Que você pode segurar a posição Com a âncora flutuante É uma âncora Tipo um funil Material sintético Tipo lona Tipo nylon Você joga na água Ela Essa âncora flutuante Ela é para segurar A deriva dela no mar Por quê? Porque a maior parte da balieira Ela está para sobre 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 o mar Ela está com a altura maior Do lado de fora A parte imersa da balieira É apenas um terço Que fica para baixo da água Então a ação do vento Ela é maior Do que a ação da corrente Então o vento faz a deriva Da balieira E não a corrente A menos que não tenha vento E a corrente Faça essa ação Que vai ter a força maior Porque ela não Tem o vento Para contrapor Com a corrente Então o que acontece? Você joga a âncora flutuante E ele vai tendo Uma deriva menor Porque ela vai tendo Um arrasto na água Certo? Então a balieira É isso aí Embarcação salva vidas Aquela parte de inox Que se vê lá em cima dela Aquela é burrifos de água Quando você descer a balieira Se tiver caso A embarcação Soltou combustível na água Esteja pegando fogo Óleo na água Então você vai acionar a bomba Você vai acionar a bomba Para poder Resfriar o casco da balieira E ela não inflamar Não pegar fogo Certo? Equipamento de segurança De salvatagem Que é crucial A você manter a tua vida Numa situação Dessa aí De abandono Vamos fazer Daqui a pouco O teste de liberação Dos gatos Vamos levantar ela Um pouquinho Cerca de 30 centímetros Da água E vai um operador Lá dentro Ela desceu Sem gente dentro Sem tripulante Não tem ninguém Dentro dela Para evitar Qualquer tipo De acidente Porque nós Trocamos os cabos Fizemos teste Em todo o sistema Do turco Freio Sistema de De roldanas Tudo foi feito Teste De 5 anos E estamos fazendo O teste agora Operacional Com carga Com 10% acima Da carga total Para poder Certificar o equipamento Aí agora Vamos fazer o teste Agora com a liberação O pessoal vai chegar ali Com o bote Para entrar na baleeira E fazer a liberação Agora vamos fazer O teste de liberação Do gato Ok Beleza Liberou bem Agora vai ser Feita uma inspeção Lá dentro Da baleeira Para ver se está Tudo de ok Depois Vamos esvaziar As bolsas de água Que estão dentro Dela E subir A baleeira Vamos ensar A baleeira E deixar pronta Para uso Teste aprovado Bote de resgate Agora vai Empurrar um pouco A baleeira Para poder fazer A conexão Ali no cabo irmar Vive A segunda A segunda A segunda A segunda Ok, conectado os gatos. Subida da baleira. 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 Ok, finalizado. A baleira chegou no turco, chegou no berço dela, finalizando o teste, tudo 100%. Subida da baleira. Subida da baleira.